Táxi, senhorita. Você não tá mais chateada? Não tá mais tão chateada comigo? Ai, Max. Você tá melhor? Olha só, me perdoa, mas... Eu realmente achei que você tinha vontade de mentir. Eu achei que aquela garota fosse sua noiva. Como pôde pensar isso, meu irmão? Não seja boba. Não fala assim. Mas é verdade, meu amor. Como você pode pensar isso? A única mulher que eu amo é você, meu amor. A única que eu amo, que adoro, que me encanta, que eu amo, é você. Eu sou tão feliz ao seu lado. É, tem certeza. Sim, tem certeza. Então tá. Eu acho melhor assim. Porque essa noite eu tenho uma grande surpresa. Ah, é? Aham. E qual é? Você vem comigo? Uhum. Vem. Toma. O que é isso? Isso... Abre pra ver. Max? Isso é um presente de reconciliação e compromisso entre você e eu. Não, meu amor. Isso é muito... Não, não, não posso aceitar. Minha flor. Sério. Meu amor, assim não é nada mais do que você merece. Por favor, você... Me permite? Não, meu amor. Meu amor, eu te prometo, eu juro que vou tentar fazer o impossível. Eu vou fazer o impossível para que o nosso amor cresça dia a dia, hora a hora. Eu vou fazer o mesmo, amor. Você vai me deixar... Te amar com o meu desejo? Como assim? Eu não entendi. Nos entregando, meu amor. Nos entregando completamente. Eu vou fazer o meu desejo. Eu vou fazer o meu desejo. Cada lugar, cada rincão. Minha loucura e minha razão. A partir de hoje eu digo que te amo. Que não posso estar sem você porque te extraño. É para ti todo o meu amor. Tudo o meu. Não, não, Max. Não, não pode ser. Não pode ser. Por que não pode ser? Por quê? Por quê? Não pode ser assim. Não pode ser assim desse jeito. Meu amor, tudo o que eu quero é ser feliz com você. Vamos ficar juntos. Vamos ser felizes. Por que sempre interpreta mal as minhas intenções? Não estou interpretando mal as suas intenções, Max. Claro que está interpretando mal. Claro que você está interpretando mal. Estou entendendo perfeitamente o que você quer. E o que eu quero? Tudo o que eu quero é ficar com você a sós. Passar um tempo juntos. Sermos felizes. Toma um anel. Você é incrível. Uma joia como esta não vai poder comprar minha dignidade. Que história é essa? Eu não quero comprar sua dignidade, Maria. Pega. Tá bom, espera. Sem estresse. Calma, eu não vou deixar você sair desse carro. Onde você vai? Meu Deus. Olha só, Maria. Pelo menos deixa eu levar você. Onde você vai? Onde quer ir? Vamos embora daqui. Eu te falo no caminho. Será que por acaso é pecado te amar como eu te amo? Fala pra mim. Isso é pecado? Você já está mais calma? Será que já pode me perdoar? Só perdoo se me prometeram uma coisa. E que coisa é essa? Que não vai voltar a tentar. Ok. Eu prometo que eu vou tentar. Mas não dessa forma... Como? Meu anjo, eu prometo que eu vou tentar não tentar. Te espero. Não, obrigada. Eu não preciso. Posso saber quem mora nessa casa? Quem você veio ver? É a dona Bernarda Itavera. É a mãe do padre João Paulo. Ela é legal com você? Sim, demais. Que bom. Boa noite. Que surpresa vocês por aqui a essa hora. A sua mãe pediu pra eu vir aqui visitá-la. Não sabe o quanto te agradeço por ser amável e tão afetuosa com a minha mãe. E o rapaz? O rapaz? Sim, o rapaz. O rapaz é o... É o sortudo por ser namorado desta linda jovem. Namorado? Sim, isso mesmo, padre. E sua mãe já sabe? Minha mãe? Não. Me desculpe a franqueza, mas eu não creio que a Vitória aprove esse namoro. Padre, o Max e eu nos amamos. Deus queira que tudo corra como vocês querem. Os abençoe e vou rezar por vocês. Obrigado, padre. Bom, eu vou entrar e falar com a dona Bernarda. Maria Desamparada, não esqueça que amanhã é a primeira comunhão dos meninos. Os meninos da escola paroquial. Já conseguiu os padrinhos? Não. Não, lamentavelmente não. Com todos esses contratempos, eu não tive a oportunidade, mas... Bom, Deus nunca me abandona. Deus proverá. Bom, com licença, padre. Obrigado, obrigado por vir. Te amo. Eu também. E muito. Deus te abençoe. Boa noite. Obrigado, padre. Se quiser, eu posso levá-lo à paróquia. Você? Sim, claro. Com todo prazer. Em quê? Nisso? Nisso mesmo. Nisso. Ele é verde, um pouco lento, mas... É seguro. Tá bom. Entra. Mas coloca o cinto de segurança. Que Deus nos proteja e que não chova. Vai proteger, padre. Ainda mais com o senhor no carro. Pronto. Vamos. Eu vou ser indiscreto, mas quando chove, como você faz? Eu coloco a capota e pronto. Tem capota, padre. Ela abre e fecha. Aham. Não costuma correr, não, né? Não. Fica tranquilo. Porque eu vou dirigir, que nem um padre. Cuidado. Cuidado. Me desculpe a franqueza, mas eu não creio que a vitória aprove esse namoro. Ei, ei, ei. Tu, a niña que te crees perdida, porque alguém te ha deixado herida en este mar. Onde o coração não sabe navegar. Por isso te vim a cantar, que não se vai acabar a vida, aunque hoje parece. Por que o tempo esse dolor desaparece, já deixa o ouvir, que não tem que sufrir de esta maneira, porque não vale a pena. Deja que se vai a de tua vida, que se cierren as feridas que esta vez te hicieron mal e que mal. Mal e que mal. Deja que se aparte de tu historia, una mancha en tu memoria de un amor que te hizo mal e que mal. Mal e que mal. Deja que outros besos te enamoren, que alguém mais te lleve flores. Há mais de um millão de amores que te querem conquistar. Ai, homem. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Amém. Amém. Amém.